O Teu Pezinho O Teu Pezinho, o Teu Pezinho bem juntinho com o meu E depois não vá dizer que você já me esqueceu E depois não vá dizer que você já me esqueceu Aí bota aqui, aí bota ali o teu pezinho O Teu Pezinho bem juntinho com o meu Aí bota aqui, aí bota ali o teu pezinho O Teu Pezinho bem juntinho com o meu E no chegar desse teu corpo Um abraço quero eu E no chegar desse teu corpo Um abraço quero eu Aí bota aqui, aí bota ali o teu pezinho O Teu Pezinho bem juntinho com o meu Aí bota aqui, aí bota ali o teu pezinho O Teu Pezinho bem juntinho com o meu Agora aqui, aí bota aqui, aí bota ali o teu pezinho Agora aqui, aí bota aqui, aí bota ali o teu pezinho O Teu Pezinho bem juntinho com o teu pezinho O Teu Pezinho bem juntinho com o meu E depois não vá dizer que você já me esqueceu E depois não vá dizer que você já me esqueceu Ai bota aqui, aí bota ali o teu pezinho Fala aí O que estão achando da playlist Tchegurizadinha? Responde aí nos comentários E já pede pro papai e a mamãe se inscreverem no canal do Tcheguri E ativar o sininho Vem comigo que eu vou te ensinar a dança do pezinho Então gurizada, vamos aprender a dançar a dança do pezinho? A nossa dança mais tradicional desse estado é bem simples Primeiro, damos a mão para a nossa prenda Depois, o pé vai à frente e baixamos, subimos Baixamos, subimos, baixamos, subimos Troca uma mão, repete mais uma vez a coreografia Chegou a hora de rodear Vamos girar com muita alegria Cantando e dançando essa coreografia E assim se termina a dança do nosso pezinho Agora que vocês já aprenderam Vamos fazer um pezinho no baile do Tcheguri Vamos ver ? E aí E aí E aí E aí O que é isso?